Ai meu Deus, gente, é ele. Me ajuda, me ajuda. Ó, pega aqui. Oi, amor. Tudo bem? Oi, amor. Eu tô bem, sim. Tô muito bem. Amor, desculpa perguntar, mas... Você não acha que você tá muito arrumada, não, pra ficar em casa? É, que sabe como é, né, amor? Eu me arrumei pra você, só que eu acabei pegando no sono. Entendi. Você tá muito bonita hoje. Obrigada. E olha só, eu tô com o ursinho que você me deu. Ursinho? Eu tô vendo o ursinho, sim. Você sabe que esse ursinho aí eu te dei com muito amor e carinho, né? Amor, preciso desligar aqui, tá? Tá bom, amor. Tchau. Beijo. Mentirosa. Não acha que... Que eu sou idiota, não? Tô me enganando. Você pode deixar comigo. Porque hoje eu vou acabar com isso. Vou desmascarar ela. Ufa, ele quase descobriu. Virgínia, pelo amor de Deus, como é que tu aguenta esse tipo de coisa? É que eu amo ele. Irmã, mas vai ficar assim até quando? A única coisa que eu sei é que ele é o amor da minha vida. Por favor, vocês têm que me entender. Seja como for, você pode contar comigo, tá? Virgínia? Virgínia? Marcos? Você é uma mentirosa mesmo, né, Virgínia? Como é que você tem coragem? Ursinho que eu te dei. Você tá aí do lado do seu amante. Ah, amor, ele não é meu amante. Eu não quero saber. Vai pro carro agora. Marcos, calma. Calma, cala a boca aí. Fica na sua. Não se intromete não, hein? Seu grosso. Seu grosso. Seu grosso é você, cala a boca. Parem de brigar, por favor. Chega, vai. Vamos embora logo. Vamos pro carro. Vem. Vamos. Virgínia, não. Não vai. Marcos, calma. Eu... É que você tá muito nervosa. Eu acho melhor você não ligar o carro. Cala a boca. Sério, a gente pode sofrer algum acidente, alguma coisa. Você tá me traindo com aquele cara? Olha pra ele, olha pra mim. Ele é meu irmão, Marcos. Você acha que eu vou cair nessa sua historinha? Eu ia te apresentar ele hoje. Cala a boca. Ó, tá vindo um policial ali, hein? Você fica quieto. Fala nada do que tá acontecendo aqui. Senão você já sabe. Você sabe como. Boa tarde. Boa tarde. Documento do carro e o seu, por favor. Tudo bem, moça? Tá bem sim, né amor? Falei com ela. Tá, tudo bem. Só um minutinho. Eu vou dar mais uma olhada no carro. Você tá liberado. Aqui sim. Ah, peraí amor. Eu quero te mostrar um lugar aqui perto, rapidinho. Tá bom. Vai rápido, hein. Sem enrolação. Já prontou muito hoje, né? Central. Eu vou precisar de reforços. Uma jovem sendo mantida num carro. Fiat Siena. Placa MDD 0720. Vamos, fala logo. Você reconhece esse lugar? Eu não tenho tempo com suas crises românticas não. Vamos? Foi aqui que a gente se conheceu. Quando você me viu com a minha amiga e com meu irmão, a gente tava fazendo uma surpresa pra você. Para de mentira. Para de enrolação. Vamos logo. É, amor. Você vai ser papai. O quê? Eu vou ser pai. É, eu tô grávida. Não tô preparada pra isso não. E outra. Eu nem devo ser o pai, não. O pai deve ser aquele lá, né? Que ele tava com você hoje. Você é uma vagabunda mesmo, eu acredito. Moça, você tá bem? E o que você tá fazendo aqui? O que você tá se intrometendo na brilha de casal? Seus documentos, por favor. Por que você quer meu documento? Você já viu? Apenas faz o que eu mando. Central, eu preciso da ficha criminal de Barcos Paulo da Silva. Ele ficando aqui. Canto. Por que você fez isso, hein? O senhor está detido. O quê? Eu não fiz nada. Por que eu tô detido? Você tá louco? Eu não fiz nada. Ô, Virginia, me ajuda aí. Você sabe que eu nunca te bati. Você não me agrediu fisicamente, mas você ferrou com o meu psicológico. O que você mereceu, né? Acabar me traindo com qualquer um aí. Leva ele, policial. Por favor, eu não quero mais ver a cara dele. Isso não vai ficar assim, hein, Virginia? Não.